Gênesis, capítulo 25 São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Badã-Aran. E irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, Porque isso está acontecendo comigo. Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, Duas nações estão no seu ventre, dois povos, nascidos de você. Se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Isaac, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú exausto veio do campo, e lhe disse, Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó diz, Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis, capítulo 27 Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse, Meu filho. Ele respondeu, Estou aqui. Disse-lhe Isaac. Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me. Para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa. Para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, Meu pai, respondeu ele, Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me diz. Agora, assente-se e coma o que casei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, Sou. Então lhe disse, Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e o pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que a maldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse, Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, Quem é você? Ele respondeu, Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai, Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, Eu o constituí Senhor sobre você e a todos os parentes tornei servos dele. A ele suprir de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaac respondeu-lhe, Sua habitação será longe das terras férteis, distante do ovário que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse a si mesmo, Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. unge imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Arã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então, Rebeca disse a Isaac, Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres e titas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres e titas como estas, perderei a razão de viver. Gênesis Capítulo 28 Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, Não se case com mulher cananeia. Vá para Danarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Aran. Alabão, filho de Betuel, Arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Aran para escolher ali uma mulher e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe fora para Padã-Aran. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias foi à casa de Ismael e tomou Amalate irmã de Nebaiote filha de Ismael filho de Abraão além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berceba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual vinha uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe diz Eu sou o Senhor o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste para o norte e para o sul Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho diz Sem dúvida o Senhor está neste lugar mas eu não sabia. Teve medo e disse Temível é este lugar não é outro senão a casa de Deus esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar embora a cidade anteriormente se chamasse Luz então Jacó fez um voto dizendo Se Deus estiver comigo cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo Gênesis Capítulo 29 Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia Certo dia olhando ao redor vi um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados por perto pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra por isso quando todos os rebanhos se reuniam ali os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço Jacó perguntou aos pastores meus amigos de onde são vocês somos de Arã responderam vocês conhecem Labão neto de Nahor perguntou-lhes Jacó eles responderam sim nós o conhecemos então Jacó perguntou ele vai bem sim vai bem disseram eles e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas disse ele olhem o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto mas eles responderam não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço só então daremos de beber as ovelhas ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai pois ela era pastora quando Jacó viu Raquel filha de Labão irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão aproximou-se removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca e ela foi correndo contar tudo a seu pai logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó seu sobrinho correu ao seu encontro abraçou e o beijou depois levou para casa e Jacó contou-lhe tudo que havia ocorrido então Labão lhe disse você é sangue do meu sangue e já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão quando este lhe disse só por ser meu parente você vai trabalhar de graça diga-me qual deve ser o seu salário ora Labão tinha duas filhas o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel Lia tinha olhos meigos mas Raquel era bonita e atraente como Jacó gostava muito de Raquel diz trabalharei sete anos em troca de Raquel sua filha mais nova Labão respondeu será melhor dá-la a você do que algum outro homem fique aqui comigo então Jacó trabalhou sete anos por Raquel mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava então disse Jacó a Labão entregue-me a minha mulher cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa mas quando a noite chegou deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha para que ficasse a serviço dela quando chegou amanhã lá estava Lia então Jacó disse a Labão que foi que você me fez eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou Labão respondeu aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho Jacó concordou passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela Jacó deitou-se também com Raquel que era sua preferida e trabalhou para Labão outros sete anos quando o Senhor viu que Lia era desprezada concedeu-lhe filhos Raquel porém era estéreo Lia engravidou deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem pois dizia o Senhor viu a minha infelicidade agora certamente o meu marido me amará Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho diz porque o Senhor ouviu que sou desprezada deu-me também este pelo que o chamou Simeão de novo engravidou e quando deu à luz mais um filho diz agora finalmente meu marido se apegará a mim porque já lhe dei três filhos por isso deu-lhe o nome de Levi engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho diz desta vez louvarei ao Senhor assim deu-lhe o nome de Judá então parou de ter filhos Gênesis capítulo trinta quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó teve inveja de sua irmã por isso disse a Jacó dê-me filhos ou morrerei Jacó ficou irritado e diz por acaso estou no lugar de Deus que é impedido de ter filhos então ela respondeu aqui está Bila minha serva deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher ele deitou-se com ela Bila engravidou e deu-lhe um filho então Raquel diz Deus me fez justiça ouviu meu clamor e deu-me um filho por isso deu-lhe o nome de Dan Bila serva de Raquel engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho então disse a Raquel tive grande luta com minha irmã e venci pelo que o chamou Naftali quando Lia viu que tinha parado de ter filhos tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher Zilpa serva de Lia deu a Jacó um filho então disse Lia que grande sorte por isso o chamou Gade Zilpa serva de Lia deu a Jacó mais um filho então Lia exclamou como como sou feliz as mulheres dirão que sou feliz por isso lhe deu o nome de Azer durante a colheita do trigo Rubem saiu ao campo encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia sua mãe então Raquel disse a Lia dê-me algumas mandrágoras do seu filho mas ela respondeu não lhe foi suficiente tomar de mim um marido vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe então disse Raquel Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho quando Jacó chegou do campo naquela tarde Lia saiu ao seu encontro e lhe disse hoje você me possuirá pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho e naquela noite ele se deitou com ela Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho disse Lia Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido por isso deu -lhe o nome de Issacar Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho disse Lia Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa agora meu marido me tratará melhor afinal já lhe dei seis filhos por isso deu-lhe o nome de Zebulon algum tempo depois ela deu à luz uma menina a quem chamou Dinah então Deus lembrou-se de Raquel Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil ela engravidou e deu à luz um filho e disse Deus tirou de mim a minha humilhação deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho depois que Raquel deu à luz José Jacó disse a Labão deixe-me voltar para minha terra natal dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei você bem sabe quanto trabalhei para você mas Labão lhe diz se mereço sua consideração peço-lhe que fique por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa e acrescentou diga o seu salário e eu lhe pagarei Jacó lhe respondeu você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá contudo quando farei algo em favor da minha própria família então Labão perguntou que você quer que eu lhe dê não me dê coisa alguma respondeu Jacó voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas eles serão meu salário e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro toda vez que você resolver verificar o meu salário se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto poderá considerá-los roubados e disse Labão de acordo seja como você diz naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos afastou-se então de Jacó a distância equivalente a três dias de viagem e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão Jacó pegou galhos verdes de estorac amendoeira e plátano e neles fez listras brancas descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros na frente dos rebanhos no lugar onde costumavam beber água na época do cio os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados salpicados e pintados Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão assim foi formado o seu próprio rebanho que separou do de Labão toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio e Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que estes se acasalassem perto dos galhos mas se os animais eram fracos não os colocava ali desse modo os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó assim o homem ficou extremamente rico tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas camelos e jumentos Gênesis capítulo 31 Jacó porém ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes e o senhor disse a Jacó volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhes disse vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma mas o Deus de meu pai tem estado comigo vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho mas ele tem me feito de tolo mudando meu salário dez vezes contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse se ele dizia as crias salpicadas serão seu salário todos os rebanhos geravam filhotes salpicados e se ele dizia as que tem listras serão seu salário todos os rebanhos geravam filhotes com listras foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim na época do acasalamento tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras eram salpicados e malhados o anjo de Deus me disse no sonho Jacó eu respondi eis-me aqui então ele disse olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho tem listras são salpicados e malhados porque tenho visto tudo que Labão lhe fez estou Deus de Betel onde você ungiu uma coluna e me fez um voto sai agora desta terra e volte para sua terra natal Raquel e Lia disseram a Jacó temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai não nos trata ele como estrangeiras não apenas nos vendeu como também gastou tudo que foi pago por nós toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos portanto faça tudo quanto Deus lhe ordenou então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padam Aram para ir à terra de Canaã a casa de seu pai Isaac enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã foi assim que Jacó enganou a Labão o Arameu fugindo sem lhe dizer nada ele fugiu com tudo que tinha e atravessando Eufrates foi para os montes de Gileade três dias depois Labão foi informado de que Jacó tinha fugido tomando consigo os homens de sua família perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade então de noite Deus veio em sonho a Labão Arameu e o advertiu cuidado não diga nada a Jacó não lhe faça promessas nem ameaças Labão alcançou Jacó que estava acampado nos montes de Gileade então Labão e os homens se acamparam ali também ele perguntou a Jacó que foi que você fez não só me enganou como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das arpas você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles você foi insensato tenho poder para prejudicá-los mas na noite passada o Deus do Pai de vocês me advertiu cuidado não diga nada a Jacó não lhe faça promessas nem ameaças agora se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai por que roubou meus deuses Jacó respondeu a Labão tive medo pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força quanto aos seus deuses quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença e se estiver leve-a de volta ora Jacó não sabia que Raquel os havia roubado então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas mas nada encontrou depois de sair da tenda de Lia entrou na tenda de Raquel Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima Labão vasculhou toda a tenda mas nada encontrou Raquel disse ao pai não se irrite meu senhor por não poder me levantar em sua presença pois estou com o fluxo das mulheres ele procurou os ídolos mas não os encontrou Jacó ficou irado e queixou se a Labão qual foi meu crime que pecado cometi para que você me persiga furiosamente você já vasculhou tudo que me pertence encontrou algo que lhe pertença então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois 20 anos estive com você suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comiam só carneiro do seu rebanho eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras eu mesmo assumia o prejuízo e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite o calor me consumia de dia e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos por seus rebanhos e 10 vezes você alterou o meu salário se o Deus de meu pai o Deus de Abraão o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e na noite passada ele manifestou a sua decisão Labão respondeu a Jacó as mulheres são minhas filhas os filhos são meus os rebanhos são meus tudo o que você vê é meu que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram passamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé como coluna e disse aos seus parentes juntem algumas pedras eles apanharam pedras e as amontoaram depois comeram ali ao lado do monte de pedras Labão o chamou Jegás adulta e Jacó o chamou Galeed Labão disse este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje por isso foi chamado Galeed foi também chamado Mispah porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las tomando outras mulheres além delas ainda que ninguém saiba lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você disse ainda Labão a Jacó aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me que o Deus de Abraão o Deus de Nahor o Deus do pai deles julgue entre nós então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição depois de comerem passaram a noite ali na manhã seguinte Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra Gênesis capítulo 32 Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele quando Jacó os avistou diz este é o exército de Deus por isso deu aquele lugar o nome de Manaim Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir território de Edom e lhes ordenou vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú assim diz teu servo Jacó morei na cidade de Labão e com ele permaneci até agora tenho bois e jumentos ovelhas e cabras servos e servas envio agora esta mensagem vem ao meu senhor para que me recebas bem quando os mensageiros voltaram a Jacó disseram-lhe vamos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens e Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele bem como as oveiras as cabras os bois e os camelos pois assim pensou se Esaú vier e atacar um dos grupos o outro poderá escapar então Jacó ou ó Deus de meu pai Abraão Deus de meu pai Isaac ó Senhor que me disseste volte para sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado mas agora possuo duas caravanas livra-me rogo-te das mãos de meu irmão Esaú porque tenho medo que ele venha nos atacar tanto a mim como as mães e as crianças pois tu prometeste esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar depois de passar ali a noite escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú 200 cabras e 20 bodes 200 ovelhas e 20 carneiros 30 fêmeas de camelo com seus filhotes 40 vacas e 10 touros 20 jumentas e 10 jumentos colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro ao que ir à frente deu a seguinte instrução quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente você responderá é do teu servo Jacó é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós também instruiu o segundo o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e acrescentem teu servo Jacó está vindo atrás de nós porque pensava eu apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim mais tarde quando eu o vir talvez me receba assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente ele porém passou a noite no acampamento naquela noite Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jabó depois de havê-los feito atravessar o ribeiro fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho então vem o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam então o homem diz deixe-me ir pois o dia já desponta mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoes o homem lhe perguntou qual é o seu nome Jacó respondeu ele então disse o homem seu nome não será mais Jacó mas sim Israel porque você lutou com Deus e com homens e venceu prosseguiu Jacó peço-te que digas o teu nome mas ele respondeu por que perguntam meu nome e o abençoou ali Jacó chamou aquele lugar Peniel pois disse vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada ao nascer do sol atravessou Peniel mancando por causa da coxa por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo Jacó foi ferido Gênesis capítulo 33 quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas colocou as servas e os seus filhos à frente Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão curvou-se até o chão sete vezes mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou quem são estes Jacó respondeu são os filhos que Deus concedeu ao teu servo então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram por último chegaram José e Raquel e também se curvaram Esaú perguntou o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho ser bem recebido por ti meu senhor respondeu Jacó disse porém Esaú eu já tenho muito meu irmão guarde para você o que é seu mas Jacó insistiu não se te agradaste de mim aceita este presente de minha parte porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus além disso tu me recebeste tão bem aceita pois o presente que te foi trazido pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando então disse Esaú vamos seguir em frente eu o acompanharei Jacó porém lhe disse meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias se forçá-las demais na caminhada um só dia que seja todo o rebanho morrerá por isso meu senhor vá à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor e se ir Esaú sugeriu permita-me então deixar alguns homens com você Jacó perguntou mas para que meu senhor ter sido bem recebido já me foi suficiente naquele dia Esaú voltou para se ir Jacó todavia foi para Sucote onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote tendo voltado de Padam Aram Jacó chegou a salvo a cidade de Siquem em Canaã e acampou próximo da cidade por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor pai de Siquem a parte do campo onde tinha armado o acampamento ali edificou um altar e lhe chamou El Elorrei Israel Gênesis capítulo 35 Deus disse a Jacó suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú disse pois Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês purifiquem-se e troquem de roupa venham vamos subir a Betel onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquem quando eles partiram o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel na terra de Canaã nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão Débora ama de Rebeca morreu e foi sepultada perto de Betel ao pé do carvalho que por isso foi chamado Alombacute depois que Jacó retornou de Padam Aram Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo seu nome é Jacó mas você não será mais chamado Jacó seu nome será Israel assim lhe deu o nome de Israel e Deus ainda lhe disse eu sou Deus todo poderoso seja prolífero e multiplique-se de você procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você e também aos seus futuros descendentes darei esta terra a seguir Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata Raquel começou a dar a luz com grande dificuldade e enquanto padecia muito tentando dar a luz a parteira lhe disse não tenha medo pois você ainda terá outro menino já ao ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo deu ao filho o nome de Benone mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata que é Belém sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal Eders na época em que Israel vivia naquela região Rubem deitou-se com Bila com combina de seu pai Israel ficou sabendo disso Jacó teve doze filhos estes foram seus filhos com Lia Rubem o filho mais velho de Jacó Simeão Levi Judá Issacar e Zebulon estes foram seus filhos com Raquel José e Benjamim estes foram seus filhos com Bila serva de Raquel Dan e Naftali estes foram seus filhos com Zilpa serva de Lia Gad e Azer foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padã depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Mane perto de Kiriati Arba que é Brom onde Abraão e Isaac tinham morado Isaac viveu cento e oitenta anos morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos Esau e Jacó os sepultaram Gênesis capítulo quarenta e seis Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Beceba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó Jacó eis-me aqui respondeu ele eu sou Deus o Deus de seu pai disse ele não tenha medo de descer ao Egito porque lá farei de você uma grande nação eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos então Jacó partiu de Beceba os filhos de Israel levaram seu pai Jacó seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã assim Jacó foi para o Egito com toda sua descendência levou consigo para o Egito seus filhos seus netos suas filhas e suas netas isto é todos os seus descendentes estes são os nomes dos israelitas Jacó e seus descendentes que foram para o Egito Rubem o filho mais velho de Jacó estes foram os filhos de Rubem Enoque Palu Esron e Carmin estes foram os filhos de Simeão Gemuel Jamim Oade Jaquim Zoar e Saul filho de uma cananeia estes foram os filhos de Levi Gerson Coate Merari estes foram os filhos de Judá Er Onã Selá Pérez e Zerá Er e Onã morreram na terra de Canaã estes foram os filhos de Pérez Esron e Ramu estes foram os filhos de Issacar Tolá Poá Jazub e Sinon estes foram os filhos de Zébulon Seré de Elom e Jaleel foram estes os filhos que Elia deu a Jacó em Padam Aram além de sua filha Dinah seus descendentes eram ao todo 33 estes foram os filhos de Gade Zephon Adi Suni Esbon Eri Arod e Areli estes foram os filhos de Asser Ina Isvah Isvi Iberias e a irmã deles Sera estes foram os filhos de Berias Eber e Malquiel foram estes os dezesseis descendentes que Zilpa serva que Labão tinha dado a sua filha Lia deu a Jacó estes foram os filhos de Raquel mulher de Jacó José e Benjamim Azenate filha de Potífera sacerdote de On deu dos filhos a José no Egito Manassés e Efraim estes foram os filhos de Benjamim Belá Bequer Asbel Gera Naamã Ei Ros Mupim Rupim e Arde foram estes os catorze descendentes que Raquel deu a Jacó o filho de Dan foi Rucin estes foram os filhos de Naftali Jaziel Gune Jezer e Silém foram estes os sete descendentes que Bila serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel deu a Jacó todos os que foram para o Egito com Jacó todos os seus descendentes sem contar as mulheres de seus filhos totalizaram 67 pessoas com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70 ora Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gossem quando lá chegaram José de carruagem pronta partiu para Gossem para encontrar-se com seu pai Israel assim que o viu correu para abraçá-lo e abraçado a ele chorou longamente Israel disse a José agora já posso morrer pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo então José disse aos seus irmãos e a toda família de seu pai vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá direi que os homens são pastores cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas seus bois e tudo quanto lhes pertence quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham respondam-lhe assim teus servos criam rebanhos desde pequenos como fizeram nossos antepassados assim lhes será permitido habitar na região de Gossem pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios Gênesis capítulo 47 José foi dar as notícias ao faraó meu pai e irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas seus bois e tudo que lhes pertence e estão agora em Gossem depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó perguntou-lhes o faraó em que vocês trabalham eles lhe responderam teus servos são pastores como os nossos antepassados disseram-lhe ainda viemos morar aqui por uns tempos porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não tem pastagem agora por favor permite que teus servos se estabeleçam em Gossem então o faraó disse a José seu pai seu pai e seus irmãos vieram a você e a terra do Egito está a sua disposição passa com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra deixe-os morar em Gossem e se você vê que alguns deles são competentes coloque-os como responsáveis por meu rebanho então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou quantos anos o senhor tem Jacó respondeu ao faraó são cento e trinta os anos da minha peregrinação foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados então Jacó abençoou o faraó e retirou-se José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade da melhor parte das terras do Egito na região de Ramesses conforme a ordem do faraó providenciou também sustento para seu pai para seus irmãos e para toda sua família de acordo com o número de filhos de cada um os israelitas se estabeleceram no Egito na região de Gossem lá adquiriram propriedades foram prolíferos e multiplicaram-se muito Jacó viveu dezessete anos no Egito e os anos e os anos da sua vida chegaram a cento e quarenta e sete aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse se quer se quer agradar-me ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo não me sepulte no Egito quando eu descansar com meus pais leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles José respondeu parei como o Senhor me pede mas Jacó insistiu jure-me e José lhe jurou e Israel curvou-se apoiado em seu bordão Gênesis capítulo quarenta e nove então Jacó chamou seus filhos e disse ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão reúnam-se para ouvir filhos de Jacó ouçam o que diz seu pai Israel Rubem você é meu primogênito minha força o primeiro sinal do meu vigor superior em honra superior em poder turbulento como as águas já não será superior porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou Simeão e Levi são irmãos suas espadas são armas de violência que eu não entre no conselho deles nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão maldita e o segundo filho meu depois de matar a presa como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa quem tem coragem de acordá-lo o cetro não se apartará de judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto lavará no vinho as suas roupas no sangue das uvas as suas vestimentas seus olhos são mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos que o leite Zebulon morará a beira mar e se tornará um porto para os navios suas fronteiras se estenderão até Sidon e Sacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel Dan será uma serpente à beira da estrada uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro ó senhor eu espero a tua libertação Gade será atacado por um bando mas é ele que o atacará e o perseguirá a mesa de Asser será farta ele oferecerá manjares de rei na fitália é uma gazela solta que por isso faz festa José é uma árvore frutífera árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro com rancor arqueiros o atacaram atirando-lhe flechas com hostilidade mas o seu arco permaneceu firme os seus braços fortes ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó pela mão do pastor a rocha de Israel pelo Deus de seu pai que ajuda você o todo poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus bênçãos das profundezas bênçãos da fertilidade e da fartura as bênçãos de seu pai são superiores as bênçãos dos montes antigos as delícias das colinas eternas que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos Benjamim é um lobo predador pela manhã devora a presa e a tarde divide o despojo são esses os que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que seu pai lhes diz ao abençoá-los dando a cada um a bênção que lhe pertencia a seguir Jacó deu-lhes estas instruções estou para ser reunido aos meus antepassados sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron o Itita na caverna do campo de Macbela perto de Mãe em Canaã campo que Abraão comprou de Efron o Itita como propriedade para a sepultura ali foram sepultados Abraão e Sara sua mulher Isaac e Rebeca sua mulher ali também sepultei Lia tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas ao acabar de dar essas instruções a seus filhos Jacó deitou-se expirou e foi reunido aos seus antepassados José atirou-se sobre seu pai chorou sobre ele e o beijou em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel e eles o embalsamaram levaram 40 dias completos pois esse era o tempo para o embalsamento e os egípcios choraram sua morte 70 dias passados os dias de luto José disse a corte do faraó se posso contar com a bondade de vocês falem com o faraó em meu favor digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento estou à beira da morte sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã agora pois peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai logo depois voltarei respondeu o faraó vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar então José partiu para sepultar seu pai com ele foram todos os conselheiros do faraó as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito e além deles todos os da família de José os seus irmãos e todos os da casa de seu pai somente as crianças as ovelhas e os bois foram deixados em Gósem carruagens e cavaleiros também o acompanharam a comitiva era imensa chegando a eira de Atade perto do Jordão lamentaram em alta voz com grande amargura e ali José guardou sete dias de pranto pela morte do seu pai quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade disseram os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene por essa razão aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado levaram no a terra de Canaã e os sepultaram na caverna do campo de Macbela perto de Manri que Abraão havia comprado de Efron o Itita para que ele servisse de propriedade para a sepultura juntamente com o campo do campo do campo do campo Obrigado.